Esta é sua última chance. Depois não haverá retorno. Tomando a pílula azul, a história acaba aqui. Você acorda no seu quarto e acredita no que preferir acreditar. Tomando a pílula vermelha, fica no país das maravilhas. E eu lhe mostro a profundidade da toca do coelho. Eu sou morena, porém formosa. Oh, filhas de Jerusalém, não me olhem por eu estar morena, porque o sol me queimou. Deixe que ele me acaricie e veje com os beijos da sua boca. Seus lábios são como linhas vermelhas. Seus dois seios são como duas crias gêmeas de uma gazela que se alimentam entre os lírios. Não há defeito em você. Eitem a criança nesta mesa. Meu julgamento é esse. Já que as duas mulheres reclamam a criança que viveu e não a que morreu, é, portanto, justo que as duas devam compartilhar a criança viva. Então vou cortá-la no meio! Não! Escolta-me, meu perfeito, por favor. Que por isso? Deus abençoe esta criança e os filhos dos seus filhos. E acima de tudo, a verdadeira mãe. Quarta-feira. Que paraíso, hein? É, tranquilo. Puxa. Agora eu entendo porque os pássaros vão para o sul no inferno. Todo mundo sabe que não se esfrega uma chave de fenda no cromado. Vai dizer que você não sabe disso ainda. Calma e tranquilo, você vem e começa a pôr defeito em tudo. Por que você tem que fazer uma estupidez dessas? Marcar o cromado com a chave de fenda? Tá, bem, vou discutir. Por que você faz esse tipo de babaquice, hein? Você já se perguntou isso por acaso? Aprendi isso olhando você, papai. Aproveite hoje esse queijo, porque a partir de amanhã eu terei a fórmula. E aí todo mundo vai comer no balde de lixo e eu vou dominar o mundo. Todos saudam o Plankton, todos saudam. Estou pronto, promoção. Estou pronto, promoção. Oh, acho que eu pisei em alguma coisa. Em alguma coisa não. Em alguém, seu palerma. Oh, desculpe, Plankton. Você está indo para a grande festa de inauguração? Não, eu não estou indo para a grande festa de inauguração. Eu estou ocupado planejando dominar o mundo. Tá, boa sorte para você. Estou pronto, promoção. Estou pronto, promoção. Garoto bobo.